Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de guia avançado de Cypher no canal, mais um vídeo de dicas de Valorant, e dessa vez trazendo um guia avançado no mapa Split. Eu vou ensinar vocês a como colocar a câmera, o fio armadilha e a jaula da melhor forma possível, e também algumas jaulas one-way que vocês podem utilizar para melhorar no game, vocês vão jogar melhor defensivamente no mapa e usufruir dos melhores benefícios de jogar com o Cypher no mapa. Então pessoal, já tem um vídeo aqui no canal do mapa Raven e do mapa Wind, se vocês não conferiram ainda, cliquem no cardzinho lá do outro lado e confiram porque vale muito a pena, tem muita dica valiosa lá que vai ajudar vocês, principalmente se seu main é o Cypher. E vamos lá, começando aqui com o Bomb Site A, a gente tem algumas câmeras, três câmeras mais exatamente, que a gente pode utilizar para obter alguma vantagem. A primeira delas, galera, vai ser bem no topo desse prédio aqui, em cima dessa linha que cruza, a gente vai colocar ela ali no cantinho, e quando a gente acessa a câmera, a gente consegue ver uma pequena parcela se alguém está passando lá para a rampa. Então essa pequena parcela é justamente para ninguém conseguir destruir ela rapidamente de uma posição segura, tá? Muito difícil o cara parar ali naquela fresta minúscula e mirar a fim de destruir a nossa câmera ali em cima, né? Por exemplo, aqui, o cara teria que parar para destruir essa câmera nessa posição, é muito difícil isso acontecer. Então ela é uma câmera boa para você ter uma boa noção de se alguém está passando rampa e também se alguém está aqui dentro do bombe, por exemplo, por retake, depois você consegue ver o fundo do bombe, você consegue ver um pedaço dessa parte, aqui embaixo da passarela e tudo mais. Então tem muita posição útil aqui com essa câmera que você pode acabar tendo benefício. As próximas duas câmeras já são mais tranquilas, a gente vai vir aqui bem na pontinha, e aqui na pontinha a gente vai colocar, ó, entre... Reparem que a câmera vem para frente, vai para trás, vem para frente, vai para trás. A gente vai colocar ela lá atrás, galera, e ela fica escondidinha ali atrás das grades, ó. A gente consegue marcar o pessoal que está entrando lá, bem tranquilo, e vai funcionar super bem. E a próxima câmera, aqui em cima dessa parte de telhado aqui com vidro, né? A gente pula e coloca ela ali em cima, ela vai ficar mais para cima ainda e vai funcionar da mesma forma. Então, conforme sua câmera for sendo destruída no bombe site A, você pode ir modificando e trocando. E é importante também você ter autonomia de falar para o seu time, ó, alguém troca de posição comigo, você está marcando A, você vai para B. Por que isso, galera? O Cypher é um personagem muito importante para você segurar a bomba solo. Então, se você faz essa jogada de mudar a bomba site durante a mesma partida, você vai enganar o adversário. Muitas vezes ele vai tentar bolar uma estratégia para fugir do Cypher inimigo, né? Para não ter armadilha, para não ter câmera. E você pode utilizar isso a seu favor, né? É só você mexer com a cabeça do adversário. Puxando a câmera, a gente tem agora os fios armadilha aqui para o bomba site A. O primeiro deles que eu vou mostrar, e para mim é o melhor de todos, a gente vai colocar aqui na pontinha aqui, galera. Agora, reparem, a gente pega e cruza aqui, beleza? E por que eu acho isso aqui o melhor de todos? Dificilmente o cara vai vir aqui no shield para destruir ele. Ele vai acabar entrando dentro do bomba e um momento ou outro ele vai acabar passando por esse fio. No momento que ele passa pelo fio, você pode estar jogando do céu ou até mesmo numa posição aqui para baixo e acabar aí se beneficiando por conta disso, tá? Agora pensando num kit completo. Qual seria a melhor alternativa além desse fio aqui? Eu gostaria de fazer, eu gosto de fazer um fiozinho aqui nessa parte da rampa. Por que nessa parte? Porque aqui essa parede vara inteira. Então você pode esperar simplesmente o cara ser ativado pelo fio e mata ele varado aqui pela parede. Vai funcionar super bem. Você também pode colocar um fio mais perto aqui. Para fazer esse combinho aqui, né? Foi adicionado pela primeira, matou. Espero o cara ser adicionado pela segunda, matou mais um. Tá? Funciona super bem. Agora, se você quer focar aqui na parte de baixo, também dá para fazer um fio assim. Vai funcionar também. E um fio muito útil também, galera. Um combinho. Se você quiser jogar dentro do bomb site, é fazer na diagonal aqui, ó. Tem que ser bem nessas pontinhas da diagonal aqui, tá galera? Senão não vai funcionar. Ele fica inclinado. E do outro lado também dá para fazer a mesma coisa. Ele também fica inclinado. E aí você pode simplesmente jogar uma jaula aqui. Joga uma jaula aqui. E joga dessa posição aqui do cotovelo. Cuidado aqui. Ativou. Jaula ativada. Você consegue matar o pessoal entrando dentro do bomb para plantar no default. Default, que é o plant mais comum, é aqui ou aqui atrás. Tá bem, pessoal? Jaulas. Algumas outras jaulas que vocês podem fazer é simplesmente colocar uma aqui. Ou até mesmo uma aqui assim. Ela funciona super bem, ó. Você vai conseguir usufruir dela para matar os adversários. E aqui em cima a gente também pode fazer uma jaulinha. Tanto nessa parte aqui, quanto mais para a entrada aqui também que vai funcionar. Eu prefiro essa aqui. Você pode até mesmo tentar marotar os caras assim, ó. O cara pode acabar sendo pego desprevenido. Como, por exemplo, também desse lado aqui, né? Marcado desse lado. Você vai pegar alguns caras desprevenidos de vez em quando fazendo essas jogadas. Não é sempre, mas pode funcionar. Essas aqui foram os setups para o bomb site A. Agora vamos lá passar para o bomb site B, que, na minha opinião, é o bombe mais forte para se jogar de Cypher nesse mapa. A gente tem aqui direto no céu, galera, algumas opções de fio armadilha que a gente pode colocar. Como, por exemplo, no topo aqui da escada. Vai funcionar super bem. A gente pode colocar na diagonal aqui. Também vai funcionar super bem. E a gente pode colocar essa horizontal aqui, que também vai funcionar super bem. Por que essas são boas? A gente pode simplesmente deixar B livre, entre aspas, com a nossa câmera. Às vezes com algum fio. E jogar o outro fio aqui no céu e marcar aqui no céu. Ou até mesmo deixar os fios aqui no céu para ajudar seu amigo que está marcando no céu. Que é bem importante mesmo, galera. Porque essa aqui é uma das áreas mais contestadas do mapa split. O mapa split tem justamente esse nome para fazer split, tanto para o bomb site A quanto para o bomb site B. Então, você ajudando seus companheiros nessas posições vai ajudar muito você conseguir um placar bom para conseguir ir bem na partida. Esses aqui são os fios da parte do céu. Vamos para as câmeras agora aqui no bomb site? A gente tem a melhor delas, que é vindo bem aqui na pontinha perto da caixa. A gente pode mirar ali em cima, onde tem aqueles botijões, e jogar a nossa câmera ali. Essa aqui é a melhor por que, galera? Quando a gente está vindo aqui da garagem, o cara só consegue ver a câmera nessa posição. Mas se ele estiver aqui, eu já estou vendo metade do corpo dele. Então, pelo menos você vai ter informação antes da sua câmera ser destruída, tá? Por que isso? Não tem como o cara destruir essa câmera sem você ver ele primeiro. Então, se você está aqui marcando, você está com a câmera aqui olhando, você vai ver o adversário primeiro pelas pernas dele. Essa câmera é a melhor de todas. Você também pode olhar lá na entrada do céu. Lá no meio, que é muito útil. E agora a gente também tem a próxima câmera, que também é muito boa. Funciona da mesma forma, de certa forma. Da mesma forma, de certa forma. Que é colocando aqui em cima. A gente pode colocar o mais para cima que quiser. A gente coloca aqui. A gente tem a visão tanto ali do céu, quanto aqui do pessoal entrando na B. E essa câmera aqui, galera, diferente da outra, praticamente nunca vai ser destruída. A não ser que um cara do céu venha e destrua ela. Porque o cara que está entrando aqui no bomb site B, ele tem vários lugares para olhar. Ele tem muita coisa para se preocupar, do que simplesmente mirar lá para cima, lá na torre, para tentar destruir a câmera. Então, ela vai funcionar super bem. Agora, uma outra estratégia para caso você esteja jogando do céu, é você colocar um fio armadilha nessa posição. Vai funcionar super bem. Porque, geralmente, vem alguém aqui para esse lado, para tentar avançar e tudo mais. Ele pode passar por esse fio. Você pode simplesmente varar ou aparecer e matar o adversário pelo raio-x. A gente também tem aqui, para caso você queira jogar defensivamente dentro do bomb site, o fio armadilha é mais ou menos nessa posição. Vai funcionar super bem. Então, primeiro o cara é atingido ali, depois o cara é atingido aqui. Você pode jogar dessa posição, só esperando o bip do fio armadilha, só esperando o contato do adversário. Vai funcionar super bem. Mas o fio armadilha, galera, que a gente pode usar é na lata de lixo aqui. Nessa posição aqui, a gente consegue alinhar na diagonal para cá. Ou seja, fugindo um pouco do clássico que muita gente coloca aqui, né? Você consegue aproveitar melhor esse fio aqui. Então, você pode tanto usar esse aqui, quanto usar um assim. Que vai ser mais difícil de ser destruído. Porém, galera, tenho muito cuidado com um sova, que geralmente joga uma flecha tabelada que cai aqui e vem cá. Vai destruir seu fio. A Raze, geralmente, joga uma granada nessa posição. Vai destruir seu fio também. Então, eu não usaria nessas posições. Eu ficaria com um setup dentro do bombe recuado ou um setup completo aqui no céu. Eu acho que é mais útil, tá? E ali, para a parte da garagem, eu usaria as jaulas one-way. Jaulas one-way, vamos lá. A gente tem três jaulas aqui para mostrar para vocês. E a primeira delas é encostando aqui nessa parte da madeira, bem no cantinho. A gente vai mirar, galera, bem na divisa desse cano aqui, que tem a madeira mais escura e a clara. A gente vai mirar bem aqui, entre cano, entre madeira escura e entre a clara, que vai simplesmente jogar a nossa jaulinha. Essa jaula, ela é muito boa para caso você jogue de perto aqui, você consegue ver as pernas dos adversários sem que ele te veja. Então, isso é muito útil. Agora, as próximas jaulas. A gente tem uma que é muito boa também, a melhor de todas, na minha opinião, que é encostando aqui na lata de lixo. A gente vai mirar para cima e, mais ou menos, a qualquer ponto, a gente pode simplesmente botar a mira aqui bem na parte do meio da madeirinha, que tem esse risco vertical aqui da madeira. A gente coloca a mira bem no meio dela. Em qualquer parte aqui, a gente vai funcionar certinho. Só jogar, ela vai bater e vai cair ali em cima. Caindo ali em cima, a gente espera um pouco para ativar. Tipo, pegou a informação, tem cara ali, ativa. Você pode fazer isso aqui e pegar o pessoal lá do outro lado. É uma one way, mas o cara também consegue te ver, tá, galera? Não é 100% one way, que só você consegue ver. Eu, por exemplo, já matei um adversário que estava tentando fazer essa jogada em mim. Foi bem tranquilo, na minha opinião. Mas, em nível mais baixo, vai funcionar super bem. Agora, uma sim, que você consegue ver o adversário sem ele te ver, é essa aqui. A gente vai alinhar na ponta aqui da caixa vermelha, bem na pontinha. A gente vai mirar numa pequena mancha que tem aqui na parada. Temos uma mancha mais clarinha aqui. Aliás, desculpa. Temos a madeira dessa cor. A gente tem uma mancha mais escura, dessa cor aqui. E essa mancha um pouco mais clara que a escura, mas mais escura que a madeira. A gente tem essa parte. A gente vai mirar mais ou menos nessa posição. Treinem essa parte aqui, tá, pessoal? Que não é bem simples de fazer. Você pode acabar errando. A sua jaula vai cair ali em cima. E aí sim, você pode, por exemplo, ativar a jaula. E aí você consegue ver os pés dos adversários entrando dentro do bomb site. Sendo que ele não vai conseguir ver nada nunca. Então ela é muito útil por conta disso. Essa sim, só você vê e o adversário não. Galera, os setups do Cypher no mapa Explode são esses. Caso vocês queiram jogar meio, eu não recomendo. Então já tira isso da cabeça. Tem alguma câmera aqui que você pode usar pra tentar pegar uma informação. Como, por exemplo, uma camerazinha aqui. Pra deixar escondida. Só pra ficar olhando o pessoal chegando. Também tem uma câmera aqui dentro. Que você pode usar. Mais ou menos aqui assim. E você consegue ver, por exemplo, só as pernas do adversário passando aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele não consegue ver a câmera. Mas você consegue ver as perninhas dele. Então você pelo menos tem a informação. Mas no meio é bem complicado. Eu sugiro vocês não jogarem no meio. Caso vocês queiram jogar, usem essas câmeras. E usem os fios armadilha e jaula nos outros bomb sites. Pra ter o melhor resultado possível pro seu time. Beleza? Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ativem o sininho que é muito importante. Deixem um like e um comentário. E acompanhem aí que vai ter muito vídeo de dicas de Valorant aqui ainda. E é isso. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. E é isso.